Hoje eu vou mostrar pra vocês os meus usados da semana, porém, somente perfumes hidratantes. Eu vou falar pra vocês o porquê. Eu sou uma pessoa que uso muita, muita, muita coisa no decorrer da semana. E também sou uma pessoa muito, 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 muito perfeccionista. E esse meu perfeccionismo me impede de trazer esse vídeo pra cá toda semana e mostrar pra vocês tudo que eu usei, etc, etc. E aí eu fico chateada, então eu resolvi separar. Eu vou trazer só o de hidratantes e perfume agora e talvez pra semana que vem eu poste um que eu mostro que eu venho usando no cabelo, que foi usado na semana, pra eu não me cobrar tanto, porque eu me cobro, me cobro, me cobro e não trago nada no final. Eu não quero mais que isso aconteça. Então, pra esse vídeo, como ele vai ficar grande, porque eu usei bastante coisa, se inscreve no canal, clica no curtir e me segue no Instagram que vai estar aparecendo aqui embaixo. Porque lá no Instagram eu sempre posto qual é meu cheirinho da noite, que hidratante eu usei, que perfume eu tô usando pra dormir, quando eu lembro, porque eu saio pra trabalhar cedo pra caramba. Gosto qual é o perfume do dia, mas não é uma promessa, nada, é muito certo. Então, vamos lá, gente. Vamos começar pelos perfumes, tá? Eu usei, eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu usei no dia e o que eu usei pra dormir, porque eu gosto de usar perfume pra dormir. Essa semana, por incrível que pareça, eu usei o meu Chanel. Eu sou, esse é meu perfume favorito, quem me segue aqui sabe que eu tenho um xodó com esse perfume, tanto que eu mal uso, ó como ele tá cheio ainda. E eu fui jantar com o Calvin no domingo e resolvi usá-lo. Sou apaixonada, zero defeito. Usei também o 212Vip, tá? By Carolina Herrera. O meu, ele tá acabando, gente, ó. Ele só tem isso aqui. Não sei se é um perfume que eu vou investir de novo, que eu vou comprar de novo. Não é um perfume que eu uso sempre, então isso aqui ainda vai demorar bastante pra acabar, essa quantidade que tem. Ainda não decidi sobre comprar ele de novo. Usei também o Flower Bloom, que é um contratipo da Chloé. Já falei dele em alguns vídeos. Eu usei ele num dia que tava muito calor, então como esse perfume ele não incomoda, eu acabei usando. Usei também o Golden, tá? Que é o contratipo do J'adore, da Fioruti. Eu não gosto muito desse perfume, mas eu acho que ele combina um pouco assim com dias chuvosos, então teve um dia que tava bem chuvoso e eu me lavei com ele. Tanto que ele tava bem cheio e olha agora como é que ele tá. Tipo, isso aqui não foi uma usada só, tá, gente? Eu não sou louca. Mas como eu não gosto da fixação dos perfumes da Fioruti, eu uso um pouco mais da conta, porque eu tenho a impressão de que só de sair da rua o cheiro já sai um pouco. Usei também o meu Woman by Ralph Lauren. Gente, eu tô muito gringa nesse vídeo, né? Eu gosto muito desse perfume. Falei pra vocês, assim, que atualmente é o meu perfume que eu mais gosto, é o meu perfume que eu mais venho usando pra sair. Ele é muito fácil de combinar, muito gostoso. Usei também este contratipo da Eden. Eu não sei se eu já mostrei esse perfume em algum vídeo, eu acho que não. A Eden tem um quiosque no shopping que tem aqui na rua de cima da minha casa. E esse contratipo é do perfume Chance, da Chanel. Eu tenho o Chance também, tá? Eu ganhei ele do Calvin de presente. Mas ele é bem pequeno, é um perfume que eu gosto muito. Então, pro dia a dia, eu uso o contratipo. Se for do interesse de alguém, gente, esse é o número 20 da Eden, tá? Contratipo do Chance, da Chanel. E eu usei também o meu Scandal, que é nesse mini em vase aqui, nesse potinho mini. Eu gosto muito desse perfume, porém, o Calvin não gosta. Ele incomoda o Calvin. Então, eu uso ele, tipo, pra trabalhar, que são dias que eu não vejo Calvin. Aí, de perfuminho que eu usei pra dormir, eu usei esse Hello Kitty, da Jiquiti. Esse perfume, ele é muito gostosinho, porém, é tipo, ele é um perfume infantil. Então, por óbvio que ele não dura. Eu queria que esse cheirinho durasse, tipo, o dia inteiro, pra eu poder usar ele sem ser pra dormir, mas não. Usei também esse Eliana Cristal. Eu acho esse perfuminho muito fraquinho, muito suavinho. É um perfume que não dá pra mim no dia a dia. Então, eu uso ele pra dormir, que aí eu acordo de manhã e já passo o outro por cima. Usei esse Body Splash Pretty Blue, aqui, da Avon. Também eu gosto de usar ele pra dormir. Eu uso bastante ele pra dormir, principalmente em noites quentes, porque ele é bem fresquinho. E agora, o que eu vou mostrar aqui, eu acho que vocês vão querer me matar. Eu ganhei uma amostra deste perfume, deixa eu pegar aqui, o Ilha da Natura. Deixa eu ver se ele é, peraí, o primeiro ou se ele tem alguma variação. Não, gente, só tem escrito Ilha. Eu ganhei essa amostra de perfume no dia que eu fui comprar alguma coisa no shopping. E tava dando lá na Porta da Natura, eu peguei e falei, meu, vou usar essa amostrinha, porque eu, se for bom, eu vou comprar o perfume. Eu via tanta gente falando bem desse perfume aqui no YouTube. E eu falei, ah, vamos lá, né? Eu não gosto de comprar perfume sem cheirar, a não ser que ele seja muito bem recomendado. Ou que a pessoa que resenhar esse perfume faça comparativos com outros perfumes, e aí eu consiga visualizar que perfume ele é parecido e aí eu compro as cegas. Diferente disso, eu não compro. E como eu nunca vi nenhuma comparação do Ilha com algum perfume que eu conhecesse, eu tava decidida a cheirar, calhou de ganhar uma amostra. E, gente, eu não gostei, tá? Eu não gostei desse perfume. Eu achei que ele tem um cheiro, assim, cara, bem... Ele parece um perfume antigo, um perfume que seria bom, assim, lá nos anos 90, digamos assim. Achei ele um perfume pesado, achei a fixação ruim, porque eu usei ele no pulso pra dormir, e quando eu acordei ele já não tinha mais cheiro, tanto que a amostra aqui, ó, ela ainda tá bem cheia, ó, ela veio bem cheia e ela ainda está bem cheia. Eu usei só nos pulsos, eu não esquentei, eu não fiz nenhum tipo de variação, e eu coloquei exatamente na hora que eu fui dormir. Então, não lavei as mãos, não fiz nada depois que eu passei, e eu achei a fixação dele bem ruim. É... Não é um perfume que eu compraria, respeito quem gosta, mas eu tinha que trazer essa observação aqui. Eu posicionei melhor aqui a câmera pra poder caber coisa ali naquele canto. Vamos lá, questão dos hidratantes. Gente, essa semana eu segurei na mão desse Home Spa da Aramati pra pés e mãos, eu usei muito esse creme no pé. É... Eu andei usando muito tênis, eu comprei um tênis novo, meu tênis é lindo, eu tava tão emocionada, que ele é confortável, lindo, maravilhoso, que eu esqueci que sapato fechado é uma coisa que não faz bem pro meu pé. Então, eu usei muito esse creme da Aramati, porque deu uma ressecada pesada na minha pele, sabe? Uma ressecada zoada, ficou esbranquiçado o meu pé do lado, e esse creme aqui deu uma restaurada boa, graças a Deus. Eu usei também esse creme de rosa e algodão da Boticário, que é um dos meus cremes favoritos, ele tá acabando, ó que sofrido que ele tá, gente, ó, só tem esse tentantinho aqui. De tanto que eu uso, eu sou completamente apaixonada por esse cheirinho, acho ele maravilhoso. Teve um dia aí dessa semana que eu tava me amando mais do que o normal, aproveitei essa pegada do amor próprio e fiz uma esfoliação corporal com este gel esfoliante de framboesa negra e hibisco, ele é tipo como se fosse um óleo corporal em gel, ele já hidrata, então você não precisa passar creme, depois que você usa ele, de tão maravilhoso que ele é, da paixão. E então fiz uma esfoliação corporal com ele. No dia que tava aquele mega calor que eu falei pra vocês, eu usei este hidratante aqui da Nativa Spa de Pitanga, ele tá acabando, não parece, mas ele tá. E eu tô bastante triste porque eu gosto desse hidratante. Usei também esse Neutrodina, que eu sou apaixonada por esse hidratante, ele não tem cheiro, no dia que eu usei ele, eu usei o perfume da Hello Kitty, porém esse hidratante, gente, ele traz um benefício pra pele, que você passa ele de noite antes de dormir, que no dia que você acorda, tua pele acorda a outra, você não tá entendendo. A hidratação dele é imediata, imediata, eu sou completamente apaixonada por ele. Usei também esse Avon Netrol de camomila, é um creminho que eu tenho ele há bastante tempo, há bastante tempo mesmo, e eu uso ele só de vez em quando, mas eu coloquei ele até pra frente pra me atentar a usar mais. Ele tem um cheirinho tão gostoso que não tem nem motivo pra ele estar encostado. Meu hidratante de beijinho eu também usei, eu sou muito apaixonada pelos hidratantes do Boticário no geral, eu sou muito, muito, muito apaixonada, e eu usei o de beijinho essa semana, foi assim, nossa, no dia que eu tava com isso, ele tem um cheirinho tão gostoso, cara, que eu fiquei cheirando meu braço o dia inteiro no trabalho. E por último, no dia que eu usei o meu 212, porque o Calvin gosta muito desse perfume, eu usei também o hidratante dele, ele tá sujinho porque eu levo muito esse hidratante pra viagem, ele tá acabando, ele tá aqui, ó, de tanto que eu já usei. Eu levo muito esse hidratante pra viagem, então ele tá sujinho de estar em necessaire junto com maquiagem, ó, que beleza aqui. Mas, gente, eu gosto muito desse hidratante, tipo assim, eu vou ser bem sincera, ele não hidrata lá muita coisa, porém o cheiro dele é exatamente igual ao do perfume, o perfume já é super forte, mas quando a gente quer tá cheirosa, cheirosa mesmo, eu gosto de intensificar o cheirinho do 212 usando o hidratante, porque o 212, o VIP é, nossa, fantástico demais, né? Então eu usei também o hidratante dele. E esses foram aí, gente, os meus usados da semana, quase derrubei o negócio aqui, que ia bater no Chanel, ia quebrar meu perfume, coisas que só acontecem comigo mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de curtir, se inscrever no canal, mais uma vez eu vou pedir pra vocês, façam isso, gente, ajuda a blogueirinha aqui, pelo amor de meu Deus, pai. Se inscrevam no canal, fiquem aqui comigo, que toda semana tem vídeo aqui nessa bagaça. Um beijo imenso e até a próxima!